E aí, galera, tudo bem com vocês? Aqui é a Laysa e tá começando mais um vídeo aqui no canal. Esse vídeo aqui é a nossa despedida da nossa casa, então esse vídeo tá muito emotivo, que eu vou me desfazer de todas as minhas coisas, geladeira, máquina, televisão, cama, tudo. E a gente vai embora de casa hoje, então fica até o final do vídeo, que vai valer muito a pena, tá bom? E você que ainda não é inscrito, não deixe de se inscrever e ativar o sininho da notificação, tá bom? Não custa nada e ajuda muito, muito, muito o nosso canal. E fique de olho nos links das descrições, tá bom? No finalzinho, não esqueça de deixar aquele like. Agora, bora pro vídeo! E aí, bora pro vídeo! Galera, um rapaz acabou de comprar a televisão. Eu não consegui filmar, né, porque eu não podia mostrar ele. Mas ele acabou de levar a TV. Acabou mentirando, tá linda. Lá fora. As crianças estão aqui. Fala oi pra galera. Oi, galera. Oi, galera. As crianças estão aqui. O Diego tá ali na cotação. Fala oi pra galera, Diego. Fala oi prazer na cotação. E essa aqui é a nossa realidade, gente. Ó, o que eu tô mostrando aqui pra vocês. É a casa do jeito que tá. As coisas que eu tirei tudo da geladeira. Como a gente, né, tá indo embora, então eu não comprei mais nada. A gente foi comprando só o que a gente ia comendo, né, pra não ter que deixar muita coisa aqui em casa. Aí aqui é um pão que a gente comprou agora. A mistura que tinha, que é feita de frangueza e de frango. E é isso. Aqui no armário também já não tem muita coisa, já. Esse aqui eu vou tirar assim que a gente for. Eu já limpei aqui dentro do armário. Da compra do mês passado, o que que sobrou? Gelatina, leite condensado. Esse aqui já é o que eu comprei depois da compra. Algumas bolachas aqui. Biscoito. E dois sacos de feijão fechados. Agora tá chegando já o carro pra vir buscar a geladeira. Ai, agora a gente vai ficar sem geladeira. Meu perfume é muito gostoso. É muito gostoso. Aqui, comprei um... De repente, minha tia veio aqui em casa. Ela vai levar... Oi, Livaldo. Fala oi pra galera. Oi. É. Minha tia veio aqui, almoçou aqui em casa. Aí ela vende produtos, né? Da Natura, Boticário e Avon. E aí a gente tá comprando um kitzinho do Dia das Mães. E eu já peguei um mamãe bebê pro Davi, um hidratante e uma colônia. Esse daqui. Que é um kit de sabonete. E um kit lá que ela separou lá pra minha mãe. Tá separadinho. Cheiroso, né, Davi? É. E aí, Gatão? Oi. Ai, Jesus. Eu vou falar rápido. Pra fazer caminhada. Aqui, fala oi pra galera do YouTube agora. Oi, galera. A vendedora aqui dos produtos Natom, Avon, Boticário. A vendedora feia de estar na café. Mas, gente, lá se vai a cama também. A cama vai embora. A gente já comprou. Novinha. Perfeitinha. Todos os pezinhos. Né, Eric? Vamos conferir se tá novinha. Vamos conferir se tá novinha? Vamos conferir se tá novinha. Ah, é isso. Perfeita. Tá perfeita. Tô vendendo de graça quase, praticamente. Você vendeu, não foi de graça. É, hoje já foi tudo mesmo. Agora já não dá mesmo pra ficar em casa. Sem cama. Sem geladeira. Sem televisão. Sem comida. Não tem mais onde ficar. Tem que ir embora agora. Lá se foi. Olha, gente. Atualizar aqui a casa pra vocês. Nossa, as malas tá aqui. Ah, ela esqueceu de levar o travesseiro. Eu tinha dado o travesseiro pra ela. Nossas malas tão aqui. E aqui, a cama se foi. Ó. Guarda-roupa. Está vazio já. Todo vazio. Como eu tinha falado pra vocês, o guarda-roupa eu vendi, né? Pra moça que vai morar aqui. Ó. Tá vazio. Aqui tá. Eu deixei. Uma mala com minhas roupas. Uma mala com a roupa das crianças. Peraí, tem um travesseiro aqui. Que a gente vai levar lá pra vó do Diego. E aqui, sapatos. E roupa de... Não, roupa meio do Diego. E algumas coisas. Aqui. Aqui é umas coisas pra dar. E aqui é a cozinha. Né? Que tá sem nada. Aqui, as vasilhas. Tudo que eu tinha. Essa porra, eu vendi. Eu fiz um combo pra minha tia. Todas as coisinhas. Copo, prato, talher. E as facas. Eu... A gente fez um combinado, né? Depois ela me dá um dinheirinho com as coisas. Só esse pote que ele não levou. Porque tá cheio de arroz. Mas sábado a gente vai ter aniversário. Eu vou dar pra ela. Esse aqui. E já. Umas coisinhas que eu tinha. Também ela levou. E é isso. Dormi aqui em casa. Então a gente pediu uns salgadinhos. Daqui, ó. Tia Sou. Que é daqui da minha cidade. Muito gostoso. Gente, uma delícia. Eu já tô comendo. Ó. Vem 200 salgadinhos. Uma delícia. Kiwi, risoles, coxinha, bolinha de queijo. E vamos dormir aqui. A gente ia pra casa da Valdo Diego, né? Hoje. Amanhã, né? Mais uma manhã, galera. A gente ainda tem que dar uma arrumada aqui fora. Do lado de fora. Lá dentro já tá mais ou menos organizado. Mas é pra gente hoje, não. Aí minha vizinha... Eu coloquei uma água pra gelar na minha vizinha. Ela mandou agora. Tá geladinha. E a cama foi embora, né, Diego? Mas a gente ainda tem... O colchão dos meninos, né? O colchão das crianças. Então a gente dorme. Vai dormir os quatro no colchão das crianças. Aí tá tudo bem, galera. É isso. Passar mais uma noitinha aqui na nossa casa. Pra se despedir. Então tamo se despedindo. Bom. Agora a gente tá indo embora. Tamo saindo aqui de casa. De verdade. O joguinho, como eu tinha falado pra vocês, eu vendi pra ela, né? Então tá aqui. Isso aqui é a mesinha. Essa grelha aqui a gente vai levar. Pra Valdo Diego. Aqui. Tá assim. Deu mais ou menos uma organizada. Uma limpadinha ali. Tiramos os lixos que estavam aqui. Tá limpinho. Vou deixar esse balde aqui. Essa tarzinha aqui. A moça que vai morar aqui em casa, ela já tem... Ela mora numa casa que tem piscina. Então ela sabe como que mexe nas coisas. Como que funcionam os produtos da piscina, né? Mas quando ela vem, a gente vai vir aqui pra... Pro Diego falar como é que funciona tudo. A máquina, tudo, né? Na piscina. Vamos deixar a boia aí, que ela tem duas crianças. Também não tem prisão de levar. Então vai ficar. Aqui ficou assim. Vai ficar umas boinhas ainda. Vamos aqui pra dentro agora pra ver. Eles já estão indo lá. Pegamos o carro da minha sogra. Aqui tá tudo limpinho. Limpei tudinho. Os armários já estão todos vazios. Sem nada, nada, nada. Aí eu vou levar esse galão. Esse daqui eu vou levar. Aqui também tá sem nada. O armário vazio. Tudo vazio. O micro-ondas tá aqui. Limpei lá dentro. O forno também limpei lá dentro. O micro-ondas eu vendi pra ela. É, gente. O banheiro. Eu deixei um lixinho. Isso aqui. Tá assim. O quarto, os colchões. Vai ficar. Ela comprou. Ventiladora ela comprou. O outro ventilador eu não vendi pra levar pra casa da vó do Diego. Tchau, casinha. A mala aqui depois o Diego vai vir buscar. Vou apagar as luzes. E pronto. Vou pegar essas coisas. E agora a gente tá aqui na vó do Diego. As crianças estão aqui. E aí? O que você tem pra dizer? O novo ciclo, né? Ficar aqui. Minha vó já tá velhinha, né? Aproveitar esses dias aqui com ela, né? É verdade. É verdade. Vamos aproveitar. É, então tem que aproveitar mesmo. É verdade. Escolhendo ficar aqui, né? É, porque aqui ela tem um quarto ali que eu vou mostrar pra vocês. Aqui é grande, é espaçoso aqui na frente. Tem as crianças também que dá pra brincar. Vou mostrar pra vocês aqui. Onde a gente tá ficando. Tô estendendo minha roupa aqui, que ela lavou. Aqui na maca. Tô estendendo. Olha, se você quiser fazer alguma coisa pra fazer aqui. Aqui. Falou aí pra galera, dona Janeira. Opa! Opa! Tá aqui. Tamo aqui, invadimos a casa da senhora. E tamo aqui, passando esses dias antes de ir embora, né? E ficando com a senhora um pouco, né? Vamos ficar um pouquinho antes de ir embora. É. Né? Ficar aqui com os netos. Aprender um pouco com a velha. Aprender um pouco. Aprender muita história pra contar, né? Pros netos, pros bisnetos, pros filhos. E é isso. Vamos ficar aqui. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Onde eu tô ficando. Aqui é o banheirinho que tem aqui. Aqui no fundo. E aqui é o salão. Na vó do Diego. Que a gente vai ficar aqui, ó. Empilhamos todas as nossas coisas aqui. As malas. Ela tem dois colchões aqui. E tem essa cama de casal. Aqui ela tinha um brechó. E aí ela fechou. E fica aqui. É um salão que ela guarda algumas coisas dela. E aí a gente vai ficar aqui por esses dias, né? Dormindo, né? Só aqui. Então essas roupas que eu tirei agora pra dobrar. E isso aqui, gente. Vamos ficar aqui por esses dias. Isso. E aqui é perto da casa da minha mãe e perto da escola do Pedro. Que é um bairro que é... É... De novo. E aqui, gente. Aqui na casa dela. Eu tô perto da casa da minha mãe também e perto da escola do Pedro. Então minha mãe pode passar aqui. Pode me levar lá pra casa dela. Que tá pertinho. Como a gente tá sem carro agora, né? A gente depende das pessoas pra levar a gente pra lá e pra cá. E dá pro Pedro continuar indo pra escola porque é pertinho. O Diego consegue levar ele todos os dias pra escola. Então a partir de hoje, estamos morando aqui na vó do Diego, tá? Então a gente tá mostrando um pouco pra vocês. E no próximo vídeo eu vou mostrar o que que eu coloquei na mala. É... De panela, essas coisas. O que que a gente colocou. Que a gente vai levar pra Portugal, tá bom? E é isso, gente. É... Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? Foi um... Uns picadinhos de tudo que tá acontecendo aqui com a gente. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar aquele like. Comenta bastante no vídeo. A minha casa, a mulher já está lá. Ela tá lavando a casa e já entrou pra casa hoje. Acabamos de sair de lá. A gente deu a chave pra ela. E ela já tá morando. Então a minha casa já está alugada, tá? E é isso, gente. Acompanhando os próximos vídeos. Segue a gente lá no Instagram Família Dela Torre, tá? Fiquem com Deus e tchau. Fiquem com Deus e tchau.